Salve família sem ofício, mais um vídeozão top pra vocês diretamente aqui da nossa queridinha cidade de Manaus, Amazonas E é isso aí família, pra você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe e comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer E é isso aí família, vou mostrar mais um pouco aqui das exposições do Palacete Provincial pra vocês E é agora galerinha Continuação, isso é uma cédula da Rússia Da exposição das moedas antigas Barra de ouro galerinha E é isso família, vem comigo a bordo Da exposição de moedas antigas Aqui dentro do Palacete Provincial Pra você que tá chegando a Manaus Não pode deixar de visitar o Palacete Provincial Aqui ficam algumas exposições e museus Que você pode conferir tudo de pertinho E é isso família, tá gostando do passeio? Mais uma filmagem top pra vocês Aqui diretamente da nossa cidade queridinha Manaus, Amazonas Vamos lá Dois Coisa 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 As cédulas antigamente As cincuenta aí Falido real E é isso família, vem comigo a bordo Acompanhe 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 E é isso família, mais um vídeozão top pra vocês Pra você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe, comente nossos vídeos e ajude nosso pequenino canal a crescer E é isso aí família Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês Fui